Fala galera, eu estou aqui primeiro para dizer muito obrigado. Muito obrigado para vocês que acompanharam o nosso videocast durante todos esses anos que eu tive aqui na editoria do Clique PB e como alguns já devem saber e outros talvez não saibam, mas eu queria comunicar para vocês aqui nesse espaço que eu estou deixando a editoria do Clique. Realmente é uma decisão que eu tomei e que o portal tomou e que a gente chegou a essa decisão em conjunto e é muito importante que fique claro que eu não estou levando mágoa nenhuma dessa empresa, nem do empresário Alberto. É muito pelo contrário, isso aqui foi um espaço muito importante para mim para que a gente pudesse levantar bandeiras que eu acredito serem extremamente importantes para a nossa sociedade. Queria também parar um pouquinho para agradecer. Agradecer a cada pessoa que trabalhou comigo nesses anos todos. agradecer a equipe da redação, a cada um dos repórteres que passaram por aqui, para a equipe que está hoje aqui, agradecer para o Ala que está filmando, para, enfim, para todas as pessoas que trabalharam comigo. Eu vou citar só o nome do Ala porque ele está aqui na minha frente. Então eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz com a decisão que eu tomei e que isso não é um adeus. Que fique claro, isso aqui é um até logo. Porque eu não vou fugir à luta, não. Eu não vou deixar de defender as causas que eu sempre defendi. Eu não vou deixar por dois motivos. Um, porque eu não costumo desistir de uma luta antes dela terminar. Eu acredito que ela deve continuar. E você que está aí do outro lado também não deve desistir. Então, por favor, continue me assistindo. Ainda que não seja aqui, que seja em outro lugar, não importa. O importante é que a gente vai continuar junto e até breve. Eu estou muito satisfeito com o trabalho que desenvolvi aqui. Acho que realmente é a missão cumprida, sabe? Agradeço a Deus em primeiro lugar e a todos esses profissionais que nos ajudaram. Mas principalmente a você que nos dava cliques. Cliques intensos, cada vez com números maiores. Trazendo, poxa, dois, três mil, quatro mil acessos. Para um vídeo que falava basicamente sobre política local. Algo que é muito raro. Que grandes colunistas nacionais não conseguem nos sites deles. E a gente conseguia ter esse acesso aqui. Mesmo eu sendo apenas um jornalistazinho de João Pessoa, da Paraíba. Com muito orgulho. Então, em nome desse orgulho que eu queria dizer para vocês, até breve. Nós vamos nos ver mais rápido do que vocês pensam. Um beijo no coração e um forte abraço. Até mais.